Senhora Presidenta Rosa Weber, testemunhar a firmeza do Poder Judiciário, que tem acolhido praticamente todos os nossos pedidos em todo o território nacional, seja de buscas e apreensões, de prisões e assim sucessivamente. A notícia positiva com a qual eu finalizo é que nós temos, nos dois últimos dias, uma queda do número de denúncias. Então, nós começamos esse trabalho com uma média de 400 denúncias por dia, que foi o dia seguinte a Blumenau, que eu não lembro exatamente a data. Depois, essa média passou para 1.700 denúncias por dia, e depois reduziu, e nos últimos dois dias o número caiu para 170. Então, nós tivemos de 400 até 1.700, e depois a queda para 170 denúncias por dia. Isso envolvendo também as denúncias do site, e também houve uma queda na identificação de perfis na internet. Esta internet que todos nós conhecemos, às vezes nos perguntam, e a Deep Web, Dark Web? Isso também é fiscalizado? Também é acompanhado, operações têm saído daí. Mas estes números que eu transmito, na sua imensa maioria, são dessas redes digitais conhecidas dos senhores, e o que é mais grave, dos filhos dos senhores, dos adolescentes. São estas que aí estão. Algumas sem representante no Brasil, mas quero testemunhar que quase todas mudaram o seu posicionamento e têm colaborado. No início, nós tínhamos algumas colaborando e outras se recusando a atender novos protocolos. E progressivamente houve uma compreensão que isso era restrito à violência contra escolas, e creio, senhor presidente, concluindo, que essas medidas que o senhor determinou, e que a Polícia Federal e as Polícias Civis têm adotado, e todas as demais polícias, são responsáveis por essa situação. Temos algumas datas a percorrer, é importante que esse trabalho continue, e que haja intensificação dessa mobilização com os comitês estaduais de segurança nas escolas, como nós fizemos na pandemia.